Muito bom dia, o nosso bate-papo hoje aqui no Busquenews é com uma pessoa muito especial. Ele é delegado, professor, escritor, deputado federal e presidente do União Brasil Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Marcelo Freitas. Obrigado, Vinícius. Um prazer enorme falar com você, com todos os nossos ouvintes. Prazer enorme estar aqui para poder fazer esse bate-papo informativo para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do nosso trabalho e daquilo que foi feito, especialmente nos últimos anos. Marcelo, falando em conhecer um pouco mais, e é uma dúvida até pessoal minha, o senhor tem atuações como delegado, professor, escritor. Mas uma curiosidade, quando o senhor era garoto lá, qual que era o seu sonho? O senhor queria ser delegado, o senhor queria ser escritor, professor, que também é muito importante. Qual que era o seu sonho? Meu sonho maior era ficar voltado para a área jurídica. Eu imaginava que eu seria um bom advogado, especialmente voltado na área do tribunal do júri. Eu era apaixonado com o tribunal do júri quando eu era mais novo, e a gente via aqueles júris marcantes, e a minha ideia era essa. Tanto que quando eu iniciei na minha atividade jurídica, uma das coisas que eu comecei a fazer foi tribunal do júri. E talvez seja isso que permitiu que a gente pudesse fazer alguns discursos mais eloquentes, porque o tribunal do júri é o reflexo disso, né? E aí, nessa sequência toda, passamos em vários concursos públicos, começando pelo Supremo Tribunal Federal, depois passamos até para o concurso da Unimontes, onde fomos aprovados em primeiro lugar no concurso de professor, concurso em várias áreas, como dono de cartório, aquela coisa toda. E aí optamos, na sequência, por ser delegado de Polícia Federal, que é uma carreira excepcional, que me projetou pessoalmente, que permitiu que eu conseguisse alcançar e alçar novos voos, o que me deu uma projeção razoável, especialmente na vida pública. E foi de tantas experiências que surgiu ser escritor na sua vida? Foi exatamente isso. Eu acho o seguinte, que na verdade, escrever é uma forma de desabafar também, né? Em uma sociedade, por vezes, desorganizada, em uma sociedade onde há tantas mazelas, eu procurei, na escrita, estabelecer alguma forma de expor a minha maneira de ver as coisas e, não raras vezes, estabeleci em minhas escritas uma forma de desabafo. É uma maneira que a gente usa também para poder expor algumas posições que estão lá ocultas dentro da gente e eu fiz isso de maneira bem objetiva, escrevi alguns livros voltados para a área filosófica, escrevi livro voltado para a área do direito, mas eu acho que o que mais me marcou e que pôde me expor um pouco mais foi aquele voltado para a área da filosofia mesmo, com reflexões filosóficas em que a gente procura estabelecer alguns conceitos que vão desde a vida até a morte, passando pela construção nossa na zona rural, infância, edifício, num pequeno distrito chamado Vila Nova de Minas, distrito aqui de Montes Claros, inclusive, em que a gente teve várias experiências e conseguimos, de alguma forma, transferir isso para livros. Eu acho que é importante demais, especialmente nesse momento em que a gente vive na sociedade, que a gente chama de modernidade líquida, né, Vinícius? Em que tudo é consumido de maneira muito rápida, em que a internet vê e consome as coisas de maneira muito rápida e aí o livro vem para poder, de uma certa forma, estabilizar, até eternizar algumas posições que a gente teve no passado, a gente tem no presente e quem sabe, quem sabe, a gente vai tê-las no futuro, né? E é interessante o senhor falar da questão de ser de Vila Nova, uma zona rural, e ter alcançado tantos espaços importantes. Como que foi para o senhor sair de um local assim e chegar a tantos espaços, chegar a Brasília, ser um professor que a gente sabe tão bem como que o professor é valorizado na zona rural, como que foi para o senhor sair de lá e se tornar algo que, muitas vezes, as crianças da zona rural não imaginam que vão vir a ser? Engraçado, ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, eu sou filho de professores, então para mim professor é um orgulho absurdo, e eu fixei duas pontes essenciais que nos permitiam alcançar, eu estava discutindo isso ontem com o meu filho, o primeiro deles é a educação, né? E Manuel Kant dizia que o homem não é nada além daquilo que sua educação faz dele, então o primeiro ponto essencial na vida de qualquer um é a educação, e a minha infância foi uma infância carente, eu estudei a vida inteira em escolas públicas, então a educação é aquilo que moldou aquilo que a gente de fato queria, quer e a gente projeta para o futuro. E o segundo ponto é o trabalho. Então nos dois pontos essenciais, educação e trabalho, eu acho que esses são os dois pontos que nos manteve e que nos mantém firme e forte. Eu falo, vou fazer essa reflexão também essa semana, especialmente num contexto em que o nosso país tem 16 estados em que as pessoas recebem mais benefício social do que existe emprego formal nesses estados, a gente vê o quanto a relação trabalho-emprego, ela tem sido subjugada, e aí a gente tem criado uma massa de pessoas que estão vivendo especificamente as custas de auxílios do governo federal, o que é um equívoco. Eu falo isso como alguém que veio da zona rural, que estudou a vida inteira em escolas públicas, repito, e a gente acredita muito firmemente no referencial à educação, no referencial ao trabalho. E eu penso que é esses pontos essenciais que a gente tem que jogar para a sociedade para que elas possam de fato abraçar. E acredito firmemente que foram esses dois referenciais, educação e trabalho, que nos permitiram alcançar todos os objetivos que hoje nós temos alcançado. A gente já vai falar das eleições desse ano, mas uma pergunta que me surgiu aqui. O senhor era um delegado muito respeitado, um professor muito respeitado, um escritor. E as pessoas têm uma ideia, muitas vezes errônea, de que gente séria não quer envolvimento com política. Como que surgiu para o senhor se tornar, entrar para a vida política? Essa é uma questão interessante. Se eu for contar isso, tem vários pontos interessantes. Um deles foi quando a gente trabalhava no Supremo Tribunal Federal, executando as operações que eram originadas. É claro, fizemos muitos trabalhos regionais. Mas quem coordenou todas as operações do Supremo Tribunal Federal, emanadas do então ministro Teori Zavas, que faleceu no acidente aéreo, fui eu. Eu coordenei essas operações do Supremo Tribunal Federal. E chegou o momento, quando a gente tocou em figurões da República, como Renan Carneiros, como Fernando Collor de Mello, como vários figurões da República, em que chegamos à conclusão de maneira clara o seguinte. Olha, as instituições fizeram o todo possível para poder cumprir o seu papel. Agora, quem compete? Compete a população. A população é que podia dar uma guinada ou não naquilo que estava acontecendo e mudar os rumos de nossa ação. E foi aí que surgiu essa ideia de realmente buscar espaço na política partidária. E essa provocação já existia muito. Por vários amigos aqui em âmbito regional, que nos falavam o tempo todo. Delegado Marcelo, você tem que entrar na política. E foi aí que a gente aceitou esse desafio, num contexto em que realmente, a nosso sentir, havíamos chegado ao limite de atuação institucional. Porque, o que é importante, Vinícius? A gente deixou isso de maneira muito clara. As instituições não conseguem mudar um país. As instituições não podem mudar uma nação. Então, eu falo da Polícia Federal, do Ministério Público, falo do Poder Judiciário. Quem tem que mudar uma nação? É o povo. É o povo de onde todo poder emana. E como é que se muda uma nação? Se muda em democracias por intermédio da vontade do povo. As pessoas, às vezes, criticam a política, mas elas precisam compreender com clareza que toda escolha, especialmente do vereador da cidade mais simples, de uma Montalvânia, de uma Catuti, de uma Rubelita, são escolhidos pela vontade do povo. Olha que coisa interessante. E não existe um voto a mais do que o outro. Você pode até se irritar com a política. É natural que se irrite, especialmente quando há desvios de todas as formas da política. Mas nós não podemos também deixar de transferir a responsabilidade para a população, para o povo, que faz a escolha dos seus eleitos. Então, eu vim como candidato exatamente nesse contexto, em que acreditei na vontade popular, em que acreditei na possibilidade de mudança, e a gente sabe o quanto é difícil mudar, a gente sabe o quanto é difícil acertar. E eu reputo que a gente tem buscado acertar mais e errar menos. E acho que esse é um dos grandes desafios da vida de qualquer homem, público ou não, que é acertar mais. Uma sociedade, por exemplo, em que a gente observa alguém que quer empreender, que quer ser empresário, o que ele tem que fazer para ter sucesso? Errar menos. Errar menos. E o que a gente procura fazer na política? Errar menos. E a gente discute agora na política, por exemplo, a questão dos partidos. Ah, Marcelo, quais são os partidos que você acha que não tem erro? Nenhum. Todos os partidos têm seus erros e acertos. Eu tenho repetido isso. O que a gente tem que buscar? Errar menos. Meu partido, que é a União Brasil, eu sou presidente de Minas Gerais, tem erros? Claro que tem erros. Eu reconheço publicamente que temos vários erros. Assim como todos os partidos e todas as instituições têm seus erros e acertos. Nós temos que fazer o quê? É buscar valorizar os acertos e errar o mínimo possível, especialmente para poder entregar às pessoas os resultados que elas querem nas pontas, que é uma política pública bem executada, bem feita. Entre erros e acertos, a União Brasil teve um resultado expressivo nessas eleições municipais. Como que o senhor avalia? Eu avalio que esse resultado da União Brasil é furo do trabalho. Eu acho que nós construímos parcerias exitosas. Eu tenho um amigo no partido, chama Bilac Pinto, ele fala o seguinte, a política não é a arte solidária. Ela é a arte solitária. Ou seja, você precisa compartilhar espaços, dividir espaços e aprender a escolher bons nomes para poder ser seu parceiro, para poder fazer parcerias. E eu reputo que a gente fez isso muito bem no Estado de Minas Gerais. Para se ter uma dimensão, nós conseguimos a eleição de 805 candidatos a prefeito, vereadores, vice-prefeitos, o que representa o melhor resultado do Brasil para a União Brasil e representa em todo o Senado Nacional, olha que coisa interessante, nós estamos entre os três partidos que mais conseguiram eleger, vereadores, vice-prefeitos e prefeitas em todo o país. Deixamos para trás legendas extremamente respeitáveis, como é o caso do PT, legenda com a qual eu tenho seríssimas divergências de caráter político-partidário, mas respeito, com o PL, uma legenda de direito em nosso país também. Deixamos todos para trás e conseguimos fazer a eleição de mais vereadores, mais vice-prefeitos e mais prefeitos. O que representa o quê? Que a população, nesse momento histórico, no quadrante do ano 2024, escolheu essas pessoas que procuram estabelecer mais uma visão de diálogo e fazer entregas nas pontas, entregando, repito, a política pública tão essencial à vida da população. No norte de Minas, a busca por uma geração de energia limpa, a busca por uma convivência com a seca, a busca por infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, sem esquecer o emprego e renda tão essencial, e acho que essas foram as bandeiras que a população elegeu no ano 2024 e escolheu como bandeiras prioritárias para poder escolher aqueles que, de fato, já foram eleitos no norte de Minas e que ainda teremos um segundo turno em algumas cidades no próximo domingo. Importantíssimo para que as pessoas compreendam, mas eu acho que a população está acertando cada vez mais. Ainda tem o segundo turno, o resultado já é positivo, tende a melhorar ainda um pouco mais. E esse resultado, ele reflete em 2026 ou acabou o ano, é uma nova campanha, é uma nova vida? As duas vertentes são verdadeiras. Eu acho que acabou o ano, é uma nova vida, a gente tem que continuar o trabalho, porque você não pode acreditar que o trabalho que foi feito em 2023, 2024, ele vai reverberar em 2026, sem que você cultive efetivamente isso. É como se fosse uma planta. Se você não regala, se você não trabalhar nela todos os dias, ela realmente não vai dar os frutos que você quer. Mas o primeiro passo foi dado. Com a eleição de inúmeros vereadores, de vários vice-prefeitos, de uma quantidade muito grande de prefeitos, o que vai permitir que esses frutos sejam colhidos a nós sentir com êxito em 2026. É isso que a gente imagina que vai acontecer. E em 2026 a gente pretende continuar estando entre os três, quatro maiores partidos do Brasil, fazendo em 2026 a eleição de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e, quiçá, até um presidente da República que possa surgir do União Brasil. Esse é o sonho, é o desejo e a ambição de todo e qualquer partido político. Nós já tivemos, no antigo PSL, que é o fruto da fusão do PSL com o DEM, que saiu o União Brasil 44, apenas em 2021. E nós já conseguimos eleger um presidente. O presidente Bolsonaro foi eleito no nosso antigo partido PSL. Hoje ele está no PL, o Partido Liberal. A gente respeita muitos partidos. E conseguimos fazer a eleição de um presidente à época. Então, a nosso sentido, nós temos totais condições e estrutura para construir a política partidária para disputar, inclusive, as eleições presidenciais em 2026. Sem esquecer em Minas Gerais, que nós temos pretensão de lançar candidato a governador, candidato a senador, uma chapa forte de deputados federais e uma chapa mais forte ainda de deputados estaduais. Falando dessas atuações necessárias aqui para o nosso Norte de Minas, a Assembleia Legislativa Legislativo de Minas Gerais com o presidente Tadeuzinho tem feito várias viagens com especialistas, com lideranças, universidades, para discutir questões climáticas. Essa região sofre mais com a seca, essa região sofre mais com as chuvas, que quando vem, vem muito forte. E aí, quando finalizar todo esse processo, eles vão ter um estudo técnico para saber onde que é necessário o recurso para ajudar, de fato, a população. Como que o senhor vê uma ação como essa e como que a Câmara Federal também pode atuar para ajudar, principalmente aqui o nosso Norte de Minas? Primeiro, eu queria reconhecer, enaltecer e exaltar o trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, o nosso amigo Tadeuzinho, ter feito um trabalho excepcional, o Norte Mineiro, daqui de Montes Claros, o que nos é motivo de extremo orgulho, exatamente pelo trabalho que tem feito. Segundo, esse trabalho capitaneado pela Assembleia Legislativa é um trabalho extremamente positivo. Por quê? Porque, historicamente, a seca foi um fator que sempre assolou a vida do Norte Mineiro. E hoje, em ano 2024, por exemplo, nós temos essa mesma seca utilizada de maneira positiva, como? Com a energia solar fotovoltaica, com a energia limpa que a gente entrega à sociedade, como um todo, a energia limpa, e o Norte de Minas Gerais é uma das regiões onde há o maior fator de radiação solar, o que é hoje extremamente positivo para a geração de energia limpa. Então, o presidente, ele acerta muito nisso. Eu enxergo hoje a convivência com a seca como uma das maiores dificuldades do sertaneiro e do Norte Mineiro, mas nós temos feito isso muito bem. Qual que é a saída agora? É ao lado da energia limpa, da energia solar, a gente buscar fortalecer os grandes barramentos, sem esquecer dos pequenos barramentos. E aí eu falo dos grandes barramentos da barragem, o dia que está aí, que já há recursos do Orçamento Geral da União para sua continuidade, da barragem de Congonhas, onde nós vamos perinizar o Rio Verde Grande e da barragem de Brizau, onde nós vamos atender a região do Alto e o Pardo de maneira efetiva. E ao lado disso, os pequenos barramentos. E o governo do Estado de Minas Gerais tem projetos para enfrentar essa questão com o Sussuapara, com o Rio Verde Grande, com o Rio Canabrava, com o Rio lá de Vila Nova de Minas. Nós temos projetos de barramentos nessas regiões, pequenas regiões, para quê? Para poder fazer, e respondendo essa pergunta de maneira bem objetiva e clara, com que essa chuva que cai, e caiu agora, no mês de outubro, raramente no norte de Minas Gerais, ela cai no período de novembro a março, especialmente, ela possa ser canalizada, ela possa ser represada, e a gente possa utilizar essa mesma água pluvial, que é a água da chuva, represar ela para que ela não vá toda para o mar, e a gente consiga manter essa água durante o ano inteiro, para poder alimentar a produção animal, alimentar com abastecimento hídrico a produção do norte de Minas Gerais, e alimentar as vidas do norte de Minas. Nós podemos fazer isso, fazendo os pequenos barramentos, e os grandes barramentos, garantindo que essa água da chuva, ela fique aqui na região, e ela possa ser utilizada para ser consumida, não só para o abastecimento animal, mas como para o ser humano, fazendo com que aquilo que era uma dificuldade do passado, se transforme com a boa política, como uma virtude no presente, como nós estamos fazendo, com a energia solar, e certamente faremos com a água pluvial, que é a água da chuva, que a gente consegue perenizar isso, e vamos conseguir perenizar por longos períodos, se Deus quiser. Eu tenho olhado, acompanhado muito o trabalho seu, há anos a gente, já se encontrou em outras oportunidades, e eu reparei recentemente, o senhor divulgou sobre o projeto de lei 3951, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque eu achei um tema muito interessante, e que vale muito para o nosso telespectador. Só me recorda qual que é isso aí, Vilis, esse bate-papo, são tantos, é porque a energia solar me cobrou ontem o 619, e o 39 é o que trata... 3951 é sobre a questão da maconha como uso medicinal. Perfeito, eu pronunciei sobre isso essa semana, inclusive, você está bem ativo mesmo, em que eu estava discutindo exatamente a questão impelido, provocado por vários grupos de médicos, na verdade é o seguinte, eu sou contra o uso de qualquer tipo de droga, e a posição é contrária às drogas. Mas nós temos que perceber de maneira muito clara que, especialmente a maconha, ela tem o THC, que é o tetraído canabinol, e ela possui também ainda uma outra substância que permite que isso possa ser utilizado no enfrentamento a crises convulsivas, a epilepsia, e no tratamento, por exemplo, do combate aos enjôos de pacientes com câncer, que estão sendo submetidos à quimioterapia. Nesse sentido, nós fizemos os melhores estudos possíveis com a equipe técnica da Câmara dos Deputados, com a consultoria legislativa, que recepcionou como um projeto excepcional, e qual que é a nossa ideia? É que a gente pegue as drogas que são apreendidas em grande quantidade, especialmente pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, e a gente utilize essa droga para ser destinada pelo juízo criminal a laboratórios especificamente credenciados para esse fim, que possa extrair ali o THC, por exemplo, que possa extrair ali o canabidiol e utilizar, por exemplo, para fins medicinais, diminuindo o sofrimento de muita gente. Então, aquilo que é utilizado inicialmente para o mal, podendo ser utilizado para o bem, para que a gente possa, repito, por intermédio da ciência, por intermédio do conhecimento científico, utilizar a maconha, utilizar o seu insumo para poder combater epilepsia, combater crises convulsivas, combater enjoos vindo da quimioterapia e acho que esse projeto será muito bem representado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República e certamente, logo, logo, nós teremos ele convertido em lei e vamos entregar à sociedade brasileira uma possibilidade, do mesmo jeito que a gente discutiu aqui da seca, da ausência de água, pelo menos durante todo o ano, nós vamos entregar um produto em que a gente pode transformar algo que inicialmente pode ser utilizado para o mal, para que possa ser entregue e utilizado para o bem, excluindo, retirando ou amenizando o sofrimento de muitas pessoas, muitos pais de famílias que enfrentam seus filhos com crises epiléticas e o canabidiol foi utilizado com sucesso, tem sido utilizado com sucesso e o que a gente quer é aproveitar isso para poder entregar mais qualidade de vida para as pessoas e acho que isso será feito de maneira exitosa, utilizando, repito, a ciência como instrumento canalizador da nossa atuação parlamentar. Deputado, o senhor tem uma atuação muito notável em todo o Brasil e em Minas Gerais e o nosso prefeito agora também do União Brasil tem certeza que a gente vai continuar tendo muito a sua presença o seu empenho aqui para Montes Claros. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente no Busque News. A gente é um canal que tem um ano que está circulando por toda a cidade e algumas cidades próximas e levando um jornalismo sério, abrindo esse espaço para a gente bater um papo, para falar de projeto sério, falar de sonho, falar de infância. A gente aqui está de portas abertas para quando o senhor quiser divulgar um projeto, falar sobre qualquer assunto. O Busque News está sempre de portas abertas. Quero te agradecer e deixa aí as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu que sou quem agradeço, Filipe, queria agradecer a oportunidade dessa conversa amistosa, amigável, bem simples e objetiva em que a gente pode de fato prestar contas daquilo que está sendo feito, daquilo que a gente espera para o nosso país e sem sombra de dúvidas vocês têm feito utilizando a figura do podcast uma maneira efetiva de buscar a verdade. Eu costumo dizer que a verdade é feita na visão aristotélica de contrapontos e essa busca por contrapontos, contraposições é que faz com que a gente consiga chegar à verdadeira verdade. Vocês estão de parabéns por isso, buscando estar nos quatro cantos das cidades, apresentando à população essa visão que por vezes pode ser antagônica, mas exatamente para que a população possa encontrar a sua verdadeira verdade, aquela que pode ser vindo de conflitos de opiniões, de posições antagônicas, vocês estão de parabéns por isso, agradeço a oportunidade, parabenizo e me coloco sempre à disposição para que a gente possa buscar sempre estabelecer essa parceria exitosa que favorece ao final a sociedade norte-mineira como um todo. Parabéns pelo trabalho e conto sempre conosco. Muito obrigado. E para você aí de casa, o nosso YouTube, é Busquenews, com esse ser mudo mesmo, o Instagram também é Busquenews, e você pode ler o nosso site, acompanhar o nosso site, busquenews.net, e também estamos no Spotify, Busquenews Entrevistas. Muito obrigado por mais essa companhia aqui conosco, e se é interessante, está no Busquenews. 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 Busquenews.